A situação da pandemia em Uberlândia está caótica. O número de pacientes Covid aguardando leitos de UTI cresceu mais de 50% de segunda para a sexta. São 124 pessoas que estão sendo tratadas nas unidades de saúde, mas precisam de leitos de cuidados intensivos. Isso é que vale quase a dois hospitais de Santa Catarina a mais. Não é viável, não é possível atender essa demanda. É uma avalanche de pessoas graves chegando nas ruas. O município alcançou a média de 14 mortes por Covid por dia. É o pior cenário desde o início da pandemia. Na tentativa de ampliar os leitos, o Ministério Público Federal solicitou 100 respiradores para o Ministério da Saúde. Um empresário concedeu 80 máscaras de oxigênio. Em relação ao decreto, permanecerá sem mudanças flexíveis. Se necessário, será feito. É o lockdown. Se chegar nessa situação extrema, eu não tenho dúvida nenhuma. Até agora, nós estamos evitando isso. Mas se for necessário, nós vamos dar uma. Nos últimos dias, empresários do setor de bares, restaurantes e entregadores se manifestaram pedindo para ampliar o horário de trabalho. A resposta do prefeito foi direta. Nós temos que entender que, nesse momento, olha, liberar, se eu não tenho mês, que não esteja precisando funcionar, vai carregar o quê? Agora, é difícil, é difícil, economicamente é difícil, mas é mais difícil que perder a vida, porque essa não tem solução. Para tentar desafogar a rede pública de saúde, a Unimed Uberlândia disponibilizou a central de orientação em saúde para toda a população berlandense de forma gratuita. O prefeito ainda falou sobre o aval do Superior Tribunal Federal a um projeto do Senado, que permite estados e municípios comprar as vacinas de forma independente. Já existe uma conversa avançada, mas depende de alguns fatores. O professor Fernando Marco, o próprio Daniel Gui, que está aguardando a aprovação pela OMS da vacina Sputnik. O professor Fernando, que é a matéria prima para produzir essa vacina, ele não depende de nenhuma importação para produzir lá na gola, no Brasil. Eu tenho a expectativa aqui aprovada. E tendo, sendo possível, os previdos, o princípio é de pedir, eu já vim nesse contato há quase um ano, e eles já me prevenirem para eles. Em relação à recomendação do Ministério Público, as abordagens da Polícia Militar vão continuar da mesma forma. E as fiscalizações do PROCON também. Elas continuam no mesmo ritmo, a Polícia Militar está ao nosso lado, e vamos mais uma vez cumprir o papel. Com responsabilidade, agora, obviamente, passaram o final de semana de orientação, agora são as regras e as interdições. Obrigado. Obrigado.